Salve rapaziada, hoje chegou pra nós uma belezinha aqui pra colocar na CB-1000 Olha o que chegou pra nós aqui rapaziada, ó Deixa eu pegar aqui na mão Ó, é isso que vocês estão vendo mesmo Um filtro KIN Então vamos ver se realmente esse filtro dá alguma diferença Bora pro vídeo Aí rapaziada, ó O filtro tá aqui Eu acho que deve ser simples, pode desmontar aqui pra instalar Então eu vou abrir aqui agora, vamos desmontar aqui agora o trem aqui Ixi, deixou atrás da chave ali Aqui a chave Vamos ver como que abre o trem aqui Ó, abri o bagulho aqui, ó Abri o trem aqui Ah, vida peste Aqui lá do que abre esse negócio aqui Rapaziada, não quer abrir não Abre aí Dani, arranca aí Dani pra nós aí, vai Não quer abrir não Dani Abriu Aí, bora Vamos tirar o banco aqui Uma Allen Uma Allen 6 Deixa eu pegar a Allen 6 aqui Uma Allen 6, ó Na verdade é uma Allen 5 isso aqui, né? Não é 6 não Vou tirar aqui Tiramos o banco Vamos pôr aqui em cima aqui O banco Isso daqui bonitinho Chavinha Aí rapaziada, agora Tem mais um Allen aqui Vou pegar a chavinha Aqui Mais um Allenzinho Vamos arrancar aqui a tampinha lateral Do filtro Ó Aí Aí rapaziada E agora o trem Eu acho que é aqui, né mano? Então vamos ali buscar uma Philips agora Estamos aqui com a Philips Opa Ó Vamos tirar aqui Será que é aqui, Dani? Será que eu tô no caminho certo? Aqui, ó Aqui Você não conseguiu fazer com a mão aqui Será, Dani? Eu não consegui fazer com a mão não? Quer mandar um salve pro seu tio aí? Dá pra chutar aí com a BCAA Quer mandar um... Ele me deu um chute aqui, ó Ficou roxo Deu um chute aqui, ficou roxo? Ele vai apanhar e eu vou falar pra você Eu não, filho É pra você mandar um salve A galera tá pedindo Falou Fala pro ano, Dani, pra mandar um salve pro tio dele Pro tio... O tio Eu não ia falar não Mas ele já falou Tem um Allen É um Allen, hein? É uma Allen Me ensinou com o Philips Philips com o Allen É uma bobota Bora mais aqui, ó Que outro aqui Que é rapidinho, rapaziada, ó Pega essa peça aqui Você tá doido? Você tem uma fumaça, filho? Tô fora Ele tá rar Só vamos daqui Arrombado O Diogo pediu um salve O Diogo pediu um salve? Manda um salve pra ele Ô Diogo, manda um salve pra você E pra namorada dele também Aí não sei se é namorada dele, né? Calma Eu não sei, eu tô por fora Não sei, né? Rapaz Ei, Diogo Você ficou Sabe onde ele trocou a namorada Pelo alto giro, né? Trocou, né? Aí, rapaziada, ó O Dani já abriu aqui Ah, fácil, mano Aí, original ainda Aí, neguinho Ó, neguinho Olha o tamanho da bobota, neguinho Ó É, só isso, ó Agora vai pro K&N Abre o K&N pra nós ver aí, Dani Ó, esse aqui, ó Daqui, deixa pra quando for vender a moto Nós tem que Nós tem que levar embora É, pô, de volta Deixa aqui O K&N Olha lá como que ele é Ele é mais vazão de ar, tá vendo? Vazão de lavabo Zero bala Ó, mano Sabe o que vai dar resultado? Diz o Paulinho aí Quem, então? Quem, então, cara? Diz o Paulinho que ganha uns três cavalos Três cavalos e um burro Três cavalos, uma erva Três cavalos, um burro, dois porcos, uma nuvia Rapaz, é um Ganha uma fazenda completa Olha a chiqueira inteira Olha a chiqueira inteira aí Mostra aí, bagulho é top Esse é top, hein? Essa parte aqui é lá pra trás É, não, é assim, ó Vamos pôr aqui É, assim mesmo Tem que ver lá na frente Ah, quer que eu lumei com o celular com o flash lá Pra você ter algum Lumei lá Vamos lumear com o flash Flashback, olha lá Tá vendo, ó Tem um buraquinho lá, ó Olha lá, rapaziada, ó Tem um buraquinho lá Isso não dá sem filtro, mano Liga, deixa eu ligar pra ver Vamos ligar sem filtro pra ver o que acontece Vamos ligar que nós é doido mesmo Vamos ligar Pega a chave aí Liga sem filtro, rapaziada, a moto Só que liga sem filtro? Lógico que liga Ah, o motor de horn já vai ser sem filtro mesmo? Sem filtro, tá na boca do carburador Só na boca do carburador Quatro, quatro, não Quatro, quatro injeção Foi? Pegou Yamaha Pera aí Você pega a chave, né, ó Ah, entortou toda a chave Agora já era Foi ou não? Foi você que entortou a chave Quem entortou? Rapaz, entortaram a chave da CB1000, mano Nossa, entortaram tudo a chave aqui Ah, como que vai ligar agora? Tem que desentortar ali Desentorta com alicate, mano Mano Entortou aqui pra abrir o banco, mano Olha lá Você mesmo Foi o Dani lá, ó Foi ou não? Quem que abriu o banco? Dani Eu abri o banco Já saiu ele Ah, homem Homem Quem quebrou a chave da CB3000? O Dani Da onde? Dentro do banco? Foi eu Foi eu Ah, você não tá falando que eu sou bruto, não, né? Quem quebrou da moto Mike? Da moto Mike quebrou, não Ô, Dani Ô, Dani Da moto Mike foi você quebrou a letra do motor dele Foi agora? Aí, rapaziada Vamos ver Ah, não muda nada, não Acelera Entraram pra reventar aí, Dani Beleza, vamos colocar o KN aí É Olha, tá igual aquele Que barulho que é esse? Pois, pois aí, Dani Certinho? O lado certo? Aí, ó Caí N Aí, Paulinho Sábado nós tá aí, hein, bicho Rapaz, eu deixava só no Bix aí, velho É titãzinha, né? Isso aqui pra mim é uma titã, né, mano? É uma PN aí pra mim Nosso parceiro aí, ó Olha, LinsBK PSBK PSBK Ah, isso aí, ó Sabe que vai dar diferença? Ah, vai dar diferença sim Vai? Ah, então Ah, minha mobilete Eu coloquei no fruto inglês Você põe na mobilete? Você põe na mobilete? Rapaziada A gente vai montar a moto aqui Eu vou pegar a câmera Põe no capacete A gente vai dar uma voltinha com ela aí Pra ver o resultado Se ficou bom E a gente volta aí Já já É isso aí, rapaziada Vamos lá testar a CB1000, então Vamos aqui já Vamos sair daqui Vamos ver se o filtro KIN Realmente dá algum tipo de resultado Então a gente tem que testar Por enquanto na rodovia, né? Porque a gente ainda não tem o dinamombo O dinamombo ainda tá Tá em fabricação ainda Rapaziada Fiz uma gambiarra aqui Pra poder usar a GoPro Hero 7 Aqui Tá piscando, tá gravando Tá filé do boi Fiz uma gambiarra aqui Eu tô gravando O áudio com a GoPro Hero 3 E o vídeo aqui A GoPro Hero 7 Vamos ver se tá tudo certinho Conectado aqui Pra não dar faia, né? Então Vamos sentir a moto Ver como que ficou E se realmente Vale a pena colocar Um filtro KIN Que Todo mundo fala, né? A moto Ela já ficou bastante ligeira Quando eu coloquei O GRS, né? Sem a marmita Aqui A moto já ficou veneno A moto ficou top Rapaziada O bagulho pira, hein? Você tá doida Dá uma puxadinha A moto aqui é vim, mano Vamos sentir Ver se deu alguma diferença, né? Ou se a moto ainda vai reconhecer aqui O bagulho levanta Segundinha, rapaz Se socar a mão de uma vez Vem que vem bonito, rapaziada Vamos dar uma puxadinha Na rodovia aqui Pra gente ver A diferença Vamos ver se tá conectado aqui O microfone aqui Tá conectado É Ó, rapaziada Manda a mão, acontece, ó Tá Porra, véi Cê é louco, mano Quase que o bagulho Vem pra trás, doido Cê tá doido, mano A moto vem que vem mesmo, rapaziada Mano, o bagulho cê rola o carro O bagulho vem no peito, tio Cê tá doido Rapaz É Andando assim não dá pra perceber Do que tava, do que tá agora Mas Parece que a moto Ficou um pouco mais solta Sabe Parece que tá um pouquinho mais solta A moto, rapaziada Dá uma aceleradinha Pra ir ver se Dá uma empina mesmo Olha, rapaziada O bagulho vai que vai, rapaziada É, a moto ficou bruta Dá hora, hein 200 por hora É, 200 por hora Vem, vem, passa Ó Toma, filha Presta agora, rapaziada Presta Opa 246, né Não limitou não, mano Será que ela ia cortar? Se ela ia cortar, eu não sei Sei que não cortou não, hein Mano Rapidinho A moto já deu A moto já deu 246, ó Tô bom Aê Carretona, moça Vamos passar essa carreta aqui Ó Ó o trem Ó, retô Vem cá na tela Vem cá na tela Vem cá na tela Tá limitando, rapaziada Tá limitando, ó Tá limitando, ó Rapaz do céu Ganhou Ganhou Dois Dois quilômetros por hora Cê tá doido, mano Rapaz Vou falar pra você, hein A moto ganhou Dois quilômetros por hora, rapaziada Sabe por quê? Porque eu desci Nessa mesma rodovia Com ela Com o filtro original Já com o escape GRS Ela desceu cortando Dois quatro sete Ela cortou Dois quatro nove Agora, então Ganhamos dois por hora Só com o filtro, hein É O filtro que a Yeni Tá de parabéns, hein Rapaziada Que a moto Ganhou dois por hora, mano De final Você acredita? E ela ganhou torque também Ficou mais torcuda Dá pra sentir o O torque da bruta É Ficou mais torcuda, rapaziada Rapaz O que é isso que você disse? Ah, ah Vai ficar Aba de bal Arru celular Atmania Aba Aba de bal Ah Atmania Ah E esse lindo Tem efeito Ah Um Ah 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 249, moleque, ganhou 2 por hora, tio, já tá doido Eu ganhou 2 por hora, mano, vai da frente aí, tio, tá doido Mano, a roça aí aqui, mano, tem muito carro na rodovia ali, já tá bom, já mostrei o que tinha que mostrar E realmente deu resultado aí, viu, CB1000 original, hein, viu, rapaziada Apenas aí, filtro Cayenne com escape GRS Sem a marmita, a gente arrancou a marmita aqui da moto Colocou a ponteira de RS, a ponteira, eu vou falar pra você, é do caralho, ó Cê tá doido, tio 249, mano, a moto tava cortando 247, filho Ela cortou 247, top Vamos voltar pra oficina Ó o grau, ó o grau Cê tá doido, o bagulho vem no grau mesmo Rapaz Ficou tenebroso, tio, ó O bagulho vem, mano, vem no peito, tio Mas já deu resultado da hora, mano Cê tá doido Homem, fica louco o bagulho, homem Cê é louco O bagulho até te tracionou ali agora, filho Rapaziada E o barulho do bagulho, mano Essa viseira aqui é um marco Caramba, abri, mano Rapaziada Mano, ficou show Ficou top aí o filtro Cayenne Ó GRS aqui Também deu um resultado bacana Beleza, rapaziada? Então, esse é o resultado Ganhamos dois por hora aí É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau